Ouça de um gestor que a saúde pública é uma despesa enorme que existe no município. Eu não posso aceitar, eu não posso admitir isso. Por quê? Porque este contribuinte, este usuário, ele é pagador de impostos e a vida dele toda foi sempre pagada. E no momento que ele mais precisa, ele não consegue ter o devido acesso à saúde. O gestor, ele tem que se virar nos 30 e tem que resolver e dar uma resposta para a população. Não pode se omitir dessa responsabilidade. Por uma consulta com especialista. Agora, eu tenho uma pergunta. São várias inovações, é uma carteira de inovações bem vasta, feita em pouco tempo. O senhor não teve quatro anos seguidos como secretário de saúde. E feita o mesmo orçamento da saúde. O senhor não teve um orçamento extra para isso. Você teve que inovar com o dinheiro que já tinha. Paralelo a isso, serviu muito e ajudou muito o fato da experiência como administrador hospitalar. Brigar por cada centavo na compra pública da área de saúde. E além disso, o papel de liderança. Eu acho que o gestor tem que ter que não houve crise com os médicos, não houve crise com relação à qualidade de atendimento também. Por que é tão difícil fazer saúde no Brasil? Tem muita gente que fala que o SUS é um sistema perfeito. Os americanos estão até pensando em algo parecido. Ele que é um sistema espelhado da Inglaterra, no caso. Sendo que a saúde é a maior parte do orçamento público. Seja na prefeitura, no governo ou na União. Quando nós assumimos a Secretaria de Saúde em Campo Grande, nós tínhamos um orçamento que estava previsto a nível de investimento de saúde X, podemos falar. Isso representava na atual conjuntura nacional, 12º lugar em relação a investimentos em saúde. Segundo algumas instituições que aferiram isso. ONG Contas Abertas e Conselho Federal de Medicina. A partir do momento que nós começamos a implementar uma política de saúde preventiva no município, para minimizar o impacto da urgência nas unidades de pronto atendimento, nós entendemos que foi muito viável economicamente a implantação desses programas, Danilo, porque levou Campo Grande como a capital que mais investiu em saúde pública no país, durante o período de 2013 a 2016. Isso está registrado na ONG Contas Abertas e no Conselho Federal de Medicina. Mas todo esse reflexo, na verdade, impediu com que viesse inúmeros outros problemas, que nós podemos chamar. Epidemia de dengue. Na verdade, ficaram quase dois anos no município sem ter um reflexo grande, como nós tivemos no ano de 2013, depois em 2015. Por quê? Porque a saúde preventiva começou a ser olhada de uma outra forma, numa outra óptica. A ampliação e a redução do índice de mortalidade no município também contribuiu de maneira significativa. Existia um programa que nós trouxemos do Instituto de Oncologia de Milão, na Itália, que é o Consulta Única. As pacientes, quando procuravam as unidades básicas de saúde, em busca de uma consulta ginecológica, elas eram atendidas pelo médico e depois o médico prescrevia, preciso do preventivo. Daqui seis meses ela conseguia esse preventivo. Depois que fazia o preventivo, preciso que se faça a ultrassonografia. Mais seis meses. Era uma verdadeira via sacra. O Consulta Única chegou como um programa de rastreamento do câncer de colo de útero e de mama, onde o paciente encontrava a consulta com o ginecologista, fazia o preventivo, a ultrassonografia, tudo no mesmo dia. E até a mamografia. Fechava o diagnóstico e era já encaminhada, se tivesse indicação de cirurgia, para ser realizado na Santa Casa. Então, existia todo um programa de prevenção em relação ao atendimento da saúde da mulher e que hoje não existe. E que isso me preocupa na atual conjuntura. Como que está sendo conduzido esse determinado processo? A nível de Brasil e a nível de município. A prevenção está comprovada. É a única alternativa, é a única saída para a melhoria da saúde pública no país e no município. Vai sendo alguém tão técnico, que optou por essa linha na política pública. Como que o senhor vê essa agitação toda, essa ebulição toda, que a política vive no mundo de hoje, principalmente no Brasil, onde o noticiário passa a ser uma novela. E isso tem desdobramentos, inclusive locais, acredito, porque a população já está muito angustiada pelo medo com relação à Covid-19. E fora isso, também fica angustiado com relação a outras coisas e o mundo parece estar do avesso às vezes. Como lidar ou como manter a importância do discurso técnico, que é absolutamente relevante, ainda mais no ensaio da saúde, em tempos tão agitados? Equilíbrio, prudência e visão. É o que todo gestor público precisa buscar. Ele não é dono da verdade e ele precisa entender que existem opiniões contrárias em determinadas ações que ele vai estar desenvolvendo. Se essas opiniões contrárias que nós chamamos de adversidade vier para contribuir com a resolutividade e minimizar os indicadores de mortalidade no município, é bem-vindo. Toda crítica construtiva é muito bem-vinda. Agora, a crítica destrutiva, simplesmente criticar por criticar, você observa que você não consegue obter resultado nenhum e não vale a pena ficar perdendo tempo com isso. O que eu foco hoje na atual conjuntura e sempre tive como objetivo de vida é não olhar os detalhes políticos. Deixa observar esses detalhes políticos para quem gosta de tratar questões políticas. Nesse momento, a população não está interessada em saber quem está certo e quem está errado. A população está interessada em resolver o teu problema, que é um problema grave, que se chama Covid-19. Este problema nós temos que atacar, temos que intervir e temos que fazer a implementação de políticas de saúde pública que a população necessita. Na atual conjuntura nós observamos muitos embates, muitos questionamentos, muitas ideias e muitas teses sendo defendidas, mas você começar a observar a ausência de parâmetros técnicos realmente leva a uma situação de entristecimento, de decepção em nosso país, porque a população merece uma resposta diante desse cenário. O que nós teríamos que fazer nesse momento? Neste momento que o país está necessitando do apoio das nossas autoridades devidamente constituídas. A ampliação dos leitos das unidades de tratamento intensivo adulto, ampliação dos leitos clínicos, ampliação dos leitos de infectologia e a cobertura total em tempo real das informações que a população necessita, mas informações de qualidade, informações que possam ter parâmetros, indicadores e uma direção para onde o povo deve realmente caminhar nesse primeiro momento. Agora, o senhor ficou conhecido como secretário municipal de saúde numa gestão que também entrou para a história, como a gestão talvez mais difícil da prefeitura de Campo Grande, seja num primeiro ciclo, onde houve uma cassação, depois num retorno, onde o tempo era curto para botar as coisas em ordem e acabou sendo um mini-mandato, talvez de um ano e sete meses, um ano e pouco. Mesmo assim, tanto num momento quanto no outro, a saúde brilhou. A saúde foi talvez a cereja do bolo, a menina dos olhos daquela gestão da prefeitura de Campo Grande, seja no primeiro ciclo, entre 2013 e comecinho de 2014 ou depois no retorno do Cisbernal? Olha, a visão nossa em relação naquela época à saúde era priorizar as pessoas em primeiro lugar. Essa era a minha visão e essa continua sendo. Eu vejo que naquele momento eu estava muito focado, Danilo, com a questão técnica em relação à resolutividade na assistência da saúde. Olha, em menos de dois anos, em quase dois anos, tivemos a oportunidade de construir um hospital do trauma que estava parado há 20 anos no município de Campo Grande. O UPA Moreninha, o UPA Lebron, o UPA Santa Mônica, reformamos mais de 20 unidades básicas de saúde no município, implantamos programas que praticamente veio de encontro com a necessidade da população. A população reclamava da superlotação, criamos a equipe móvel para agilizar o atendimento e não deixar a população esperando. A população reclamava que não conseguia ter acesso a algumas consultas básicas, como na área de ginecologia e pediatria e clínico geral, nós fortalecemos a atenção primária, criamos o terceiro turno, que foi projetos inovadores. A qualidade do atendimento, na nossa época, melhorou de maneira significativa, porque a população tinha com quem falar e não ficava com dúvidas nas unidades de pronto atendimento. Foi criado o Posso Ajudar, os jovens interagiam com a população naquele determinado momento, sanando qualquer tipo de dúvida. Falar que não tínhamos problema na saúde, tínhamos, mas estávamos trabalhando para melhorar gradativamente diversos pontos que a população estava nos trazendo. Tudo isso através do quê? De pesquisas que foram feitas. Nós sabíamos que o problema era o índice de mortalidade no município, referente ao câncer de colo de útero e de mama, um indicador altíssimo. E vamos intervir, então, e proporcionar dentro da unidade básica de saúde de que se faça consulta com ginecologista, preventivo, mamografia e ultrassonografia. São projetos que conseguiram minimizar o impacto para químio e para radioterapia na oncologia. Que é o mais caro. Que é o mais caro. Então, depende de cada óptica. Cada gestor tem uma forma de ver a saúde pública. Para mim, Danilo, saúde pública não é despesa. Saúde pública é investimento. Porque a vida humana tem um valor imensurável. E ela não pode ser medida através de parâmetros econômico-financeiro. Eu não posso, em hipótese alguma, aceitar que um contribuinte que paga os seus impostos em dia, que está na Constituição, que é o direito que ele tem, conforme o artigo 196, onde a saúde é direito de todos e o dever do Estado, ouça de um gestor que a saúde pública é uma despesa enorme que existe no município. Eu não posso aceitar, eu não posso admitir isso. Por quê? Porque este contribuinte, este usuário, ele é pagador de impostos e a vida dele toda foi sempre pagada. E no momento que ele mais precisa, ele não consegue ter o devido acesso à saúde. O gestor, ele tem que se virar nos 30 e tem que resolver e dar uma resposta para a população. Não pode se omitir dessa responsabilidade. O Ihnen é o Investidor Professor Obrigado.